dentro da democracia e dentro de todos os parâmetros legais. Eu já conheci algumas ocupações, mas eu nunca tinha entrado mesmo e conhecido os quartos. E esse prédio, em particular, é muito precário. Tem um perigo enorme de alguém cair, se machucar. Eu fiquei pensando muito nas crianças. Mas ver como as pessoas conseguiram se organizar dentro desse prédio, com tantas precariedades, com tantos perigos, se organizar de modo que ninguém nunca ficasse machucado. Isso me tocou bastante. A organização deles e a coisa do coletivo mesmo que eles têm. Teve uma hora que a Eunice falou pra gente... Se a família chega às vezes no morador de rua sem nada, a ocupação às vezes providencia essas coisas básicas? Sempre é porque acontece ter doações, né? Sempre tem doações. Pra família. Como ainda está tendo assim, tipo roupa, calçado, sempre chega alguém lá na portaria perguntando se a gente aceita. Um exemplo, né? Chega um morador novo e eu já estou saindo. Se eu saio, eu não levo nada. Entendeu? Nada que foi doado pra você. Mas se você comprar alguma coisa, você pode levar? Não, qualquer coisa que a gente quiser levar, a gente pode levar. Mas eu digo assim, sempre tem assim. Eles não tentam esse negócio de vender, assim, sabe? É muito difícil. Eles passam pro outro que não tem. Então isso é uma prova de amor, de cumplicidade com o outro. Você sai daqui, mas você deixa seu legado pensando na outra pessoa, nas dificuldades que ela vai enfrentar e você tenta amenizar isso, né? Às vezes a gente tem uma ilusão, né? De achar que todo mundo se reúne porque quer se organizar de outra forma. Só que as pessoas se organizam de outra forma por uma necessidade de se organizar de outra forma. Não porque... E aí parte a ideia que a gente não se organiza assim no mundo todo. Eu tenho uma casa e moro com os meus pais e o resto da sociedade reproduz isso. Não é porque ela quer fazer isso. É porque há necessidade de se viver assim no sistema que a gente vive. E aí as pessoas que são excluídas disso precisam se organizar dessa forma que eles se organizam. E aí a palavra organizar, né? Que o Nelson falou muito no começo. Que ele, pra mim, foi forte. Isso pegou quando ele falou que não importasse, tipo, pro que que era. Mas não dava pra gente viver desorganizado. Porque quando a gente vive desorganizado, a gente não consegue as coisas. Todos eles precisam de moradia. Todos eles tiveram o seu direito de moradia negado. Então, a partir disso, eles tiveram que se reunir pra lutar por uma coisa que deveria ser garantida. E aí o que que isso transforma as pessoas, né? Como a Eunice que falou que ficou aqui sozinha. O que que faz alguém ficar sozinho num lugar precário como esse? O que que faz uma pessoa que veio da sua cidade pra visitar seus irmãos? E aí chega aqui e ela se depara com essa realidade que os irmãos estavam vivendo. E acabar ficando por aqui também. E o impacto que isso causa numa pessoa, né? Por que que a gente... A gente só muda a nossa forma de ver as coisas quando a gente se depara com a necessidade. Por que que a gente não consegue ter esse olhar mais humano pras coisas quando a gente tem tudo? E você vinha aqui fazer uma matéria. Sabendo de toda essa bagagem que a sociedade tem de preconceito com as ocupações. Às vezes é meio difícil você fazer uma pergunta. Você fica meio envergonhado às vezes. Ou fica com medo do que a pessoa pode pensar, entendeu? A minha maior dificuldade não foi nem uma coisa física. Foi que aí pra mim é pior, né? Foi a questão de eu ser sincera comigo mesma e conseguir assumir pra mim que eu não sabia o que essas pessoas sofriam. Eu não sei o que é você não ter uma casa e você tá aqui por um tempo e aí depois você ser desocupado daqui e tem que ficar lutando eternamente pra ter um teto pra morar. E esse é o mais difícil, sabe? Quando... E até a questão da gente fazer um jornalismo sincero, né? De você saber se colocar no lugar do outro e saber e ser humilde bastante pra você saber que você não sabe o que ele sente. E aí você poder se calar em todos os sentidos e poder ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Porque só assim a gente consegue sentir o outro e poder ajudar o outro. E aí você pode discutir? O nome do outro e agado? Certo... E aí você... Que eu tô pesso viewing da saúde? Que não a que a sua uem skeptical de a saúde? E organisei também? A parte de des rôlitos, você já fumou Eles estão se juntando. Isso não vai ficar estranho? Sim, é assim como os jogadores. Se é tassado. Se você coloca um filtro muito. Ou essa desférage change beaucoup ? Ben... C'était parce que j'avais un amigo qui avait le même âge que moi et qui fumait et je voulais essayer par curiosité et pour l'accompagner en même temps. À mes 15 ans environ. Enfin, je peux ne pas fumer d'une soirée. Et ça te rend pas trop stressé ? Quel âge tu as ? Et tu te rappelles pourquoi ? Non, pour moi c'est totalement inutile. C'est une soirée, on est entre amis et s'amuser pour rester à l'ici et à la clomater. Et ça change par avoir à la nuit ? Entre amis et à l'ici ? Non, pour rester à l'ici et à la clomater. Et vu qu'à l'époque tu avais 12 ans, comment tu faisais pour te procurer l'argent nécessaire ? C'est après les conséquences. Et comment ça se passe quand t'étais l'argent nécessaire ? J'avais 16 ans, j'ai testé... Et vu qu'à l'époque tu avais 15 ans, comment tu faisais pour te procurer l'argent nécessaire ? Et ça change par rapport à la nicotine ? Non. Tu peux te précomprendre ? Non. Tu peux te précomprendre ? Non. Tu peux te faire mosgere ? Tu peux te prévoir ? Tu peux te laisser ? Siu, tu peux.. E estamos de volta com o quarto mundo Hoje aqui diretamente da TV USP E neste exato momento eu estou numa das ilhas de edição da TV Ao lado da Marie Marie, dê um tchauzinho para a câmera para a gente Essa é a Marie, a editora do Tractana E agora a gente vai assistir a uma ficção Sobre os desafios e os compromissos da juventude Feito em stop motion e com sapatos Confiram Ei, psiu, aqui embaixo Isso mesmo, eu, eu sou um sapato E sim, estou falando com você O que está fazendo? Parece meio cansado Está meio abatido Ih, não escuta isso aí não, hein? Está certo Seja lá o que estiver te cansando Você tem que comprar as paradas, né? Você sabe que hoje em dia, para ser algo, você precisa ter Ei, danadinho O que está fazendo aí parado? Abre o seu Facebook Dá duas curtidas, uma comentada Liga para ela E detona Como diz a linda e sexa Marta Relaxa e goza Calado A vida é curta E a cada minuto, pessoas morrem E ainda por cima, burras Estudar é arte do conhecimento Se você continuar ouvindo esse indivíduo Que atrasa a humanidade Vai morrer pobre E burro Não liga para isso não Vamos, vamos curtir a vida O dia está tão lindo Você pode se sentir livre agora Sim, liberdade Aquele vento no rosto A brisa Aquilo que você Você queria Não precisa estudar Nem trabalhar E nem fazer nada chato É só sentir a liberdade E para isso acontecer É só você me colocar no seu pé Menino Acorda para a vida Em vez de ficar o dia inteiro Deitado sem fazer nada Vai estudar e arrumar um emprego Para ser alguém na vida Me deixa em paz Eu só quero saber De dormir o dia inteiro Meu Deus Esses jovens de hoje São tão irresponsáveis Só pensam em embaladas E trabalhar que é bom nada E aí, Joe Aquele rolê lá Que você falou Do nível do Thiago Se não colar É mancada, hein E aí, cara Essa bisa está da hora A gente tem que fumar um com nós Ah, você já parou Para pensar na sua educação, menino Deixa o garoto em paz, mulher Não, não deixe o garoto em paz É bom ele pensar no futuro dele Os jovens precisam saber O que querem da vida O que eles querem da vida Ei, sabadão vai ter um festão E você vai poder dar um fodidão Mas encapa o brinquedão Ou brinquedinho Se não vai nascer um bebezinho Você sabe que vai ter que trocar Todas as suas roupas Para comprar fraldas Fraldas É, imagina a criança chorando Há muitas horas E não se esqueça Que bebê traz despesas Então traste de trabalhar Para sustentar seu filho Trabalhe, trabalhe, trabalhe E a sua liberdade Não será a mesma Você irá voar com o bebê Nas costas Cuidado, menino Cuidado Se você tiver um bebê agora Você irá saber O quanto nós, mães, sofremos Duvido você aguentar Uma criança chata E chorando E golfando em você A cada cinco minutos Com uma criança Você irá precisar Ter responsabilidade Você tem responsabilidade? Moleque Se eu fosse seu pai E você aparecesse com a criança Na minha casa Eu dava um tapa Na sua orelha É Uma criança chata E a sua liberdade Você tem responsabilidade A prova É Mas já é criança O quarto mundo fica por aqui Mas você pode continuar com a gente Através da internet Curta nossa página no Facebook Ou mande um e-mail pra gente Quartomundo Arrobausp.br E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal